Voltamos com o Atletas no Ar, acesse o site do Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá você encontra a loja virtual e pode adquirir todos esses produtos já mostrados aqui no programa. É isso aí, você também pode escrever pra gente, atletasnoar.tv Você vai ganhar essa bíblia que você está vendo aí direto, só por escrever você vai ganhar. Agora também você sabe que pode falar pelo nosso WhatsApp. Mande aí suas fotos, informações pelo DDD 21 979 864957. É isso aí. O assunto agora é campeonato brasileiro. A competição chegou à 29ª rodada no fim de semana. No sábado, o Internacional derrotou o esporte em Porto Alegre. No Paraná, o Atlético Mineiro goleou o Curitiba. E na capital paulista, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por um placar magrinho. Vamos aos gols. No Beira Rio, o Internacional recebeu o esporte. Gols só na segunda etapa. E o primeiro foi do Inter. Anderson avançou pela esquerda e cruzou. Lisandro Lopes na pequena área, completou pro gol, que gerou muita polêmica. Os jogadores do esporte alegaram um gol de mão do atacante, mas o divisão validou o gol. 1 a 0. Diego Souza puxou o contra-ataque do Leão, avançou e tocou para Elber. Ele teve tranquilidade pra tocar na saída de Alisson. Tudo igual. Valdívia dominou pela esquerda, escapou bonito da marcação e cruzou para o menino Marcelo Dourado. Fazer o primeiro dele como profissional e dar os três pontos para o Inter. 2 a 1. O Atlético Mineiro pegou o Curitiba no Couto Pereira e mostrou que fora do orto, o galo continua matando seus adversários. Pela direita, Lucas Prato fez boa jogada e cruzou para Thiago Ribeiro, que dividiu com o Leandro Silva. O juiz deu gol contra do Coxa. 1 a 0 Atlético. O argentino estava em dia de garçom. Agora Prato achou Giovanni Augusto nas costas da zaga. O meia dominou e guardou. 2 a 0. Lucas Prato passou no meio de dois marcadores, avançou e foi derrubado por Wilson. Pênalti. O próprio Lucas Prato foi para a cobrança e decidiu a vitória do time mineiro e coroou sua atuação de gala. 3 a 0. No Morumbi, o São Paulo duelou contra o Atlético Paranaense. O técnico Osório, que pode ir para a seleção mexicana, não disse se vai ou se fica no time paulista. Dentro de campo, o São Paulo abusou de perder gols. Das 13 finalizações, o atacante Rogério chutou 5. E uma delas tinha que entrar. A jogada começou pela direita com o Bruno. Ele cruzou na área e Ganso tentou fazer um golaço, mas errou. A bola então sobrou para Rogério, que virou bonito para dar vitória para o time paulista. 1 a 0. É isso aí. Só a gente corrigindo aqui, é Rodrigo Dourado, o autor do gol. Rodrigo Dourado, Marcelo Dourado participou de um programa e nada nele. O autor do gol do Inter, do gol de cabeça lá com o cruzamento do Aldíbar, Rodrigo Dourado, zagueiro, que fez o gol. O Galo ganhou 3 a 0, retomou o bom futebol. É bom frisar isso, que o Galo tinha tropeçado na última rodada. E o São Paulo está em crise. Teve briga do presidente com o vice-presidente. Eles saíram no tapa. No tapa. Aqui, ponto, chegamos no São Paulo. Como um time como o São Paulo, que está na semifinal da Copa do Brasil, e está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, consegue ficar numa crise tão grande. De qualquer forma, pode perder até o técnico Osório para a seleção do México. Está a poucos... Deve se definir isso hoje. Ele pode ir para a seleção do México. Ele está muito afim de dirigir uma seleção na Copa do Mundo. Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora, o segundo tempo dos gols da rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Flamengo voltou a vencer depois de três derrotas. A vítima foi o Lanterna Joinville. A Bahia e Vasco empataram em Santa Catarina. E o Santos bateu o Fluminense lá na Vila Belmiro. O Flamengo voltou a vencer e foi no Maracanã. Jogando diante de 58 mil torcedores, dois belos gols marcaram a partida. O lateral Ayrton, em perfeita cobrança de falta, abriu o placar. E Gabriel, após boa assistência de Alan Patrick, tocou por cobertura e fechou a contagem 2 a 0. O Vasco foi até ressacado a jogar contra o Havaí, para fazer o confronto direto na luta contra o rebaixamento. O time Cruz Maltino abriu o placar com o Nenê, batendo o pênalti com categoria. O Havaí teve a chance de empatar também em cobrança de pênalti. Mas Léo Gamalho isolou a bola. Que feio, Léo. Mas o Leão teve força e empatou com o André Lima de biquinho. E quase virou com o mesmo. Mas Martin Silva evitou a derrota, final de jogo 1 a 1. O Santos não teve pena do Fluminense e venceu na Vila Belmiro. O primeiro do time Santista foi marcado por Lucas Lima. Após estrapalhar da absurda de Cavalieri. Que feio, hein, goleirão? O Santos ampliou com Marquinhos Gabriel, pegando desvio da defesa tricolor 2 a 0. E virou massacre. Neto Berola, todo estiloso, fez o terceiro do Peixe. O Fluminense fez o seu de honra, com o Robert em chute colocado no ângulo. Final de jogo, Santos 3, Fluminense 1. O golaço do Robert, hein? O golaço do Gabriel também foi o golaço, mas ele tinha umas vidinhas assim do braço. É, uma costadinha na mão, mas acho que a questão ali foi que o juiz não viu. Não tinha ângulo para o juiz ver. Bandeirinha talvez pudesse ter visto, mas acabou também não marcando. Enfim, vamos lá. Vamos para o intervalo. Na volta tem terceiro tempo do Brasileirão. O líder Corinthians tropeçou diante da Ponte Preta em Campinas. Um resultado surpreendente, rapaz. A Chapecoense goleou o Palmeiras. A gente volta já. Gol da Chapecoense.